No começo rápido anterior, eu dei uma palestra que não era para o público Era para eles mostrarem para tio, sobrinho, tia que manda spam, mãe E o pessoal assim Essa aqui é mais uma dessas palestras, tá? Então, mostrem para os seus sobrinhos, tio, crianças, primo, enfim Não é muito focado para vocês, mas eu acho que vai ser útil até para vocês um pouquinho É um assunto meio polêmico, eu vou falar sobre senhas Aqui Bom, para falar sobre senhas, qual o objetivo? A gente quer ter uma senha segura, certo? Que ninguém descubra E daí você consegue garantir que quem está usando o sistema é você mesmo Concordam comigo? Legal Qual é a forma de criar uma senha segura? Bárbara Isso, você vai lá, aquelas senhas complexas 433 caracteres tem que incluir 228 números 13 caracteres, 13 caracteres maiúsculos, 12 minúsculos e o resto é excessivo É assim que a gente cria a senha, certo? Quem consegue lembrar dessas porcarias dessas senhas? Pois é Por isso eu já sabia que ia levantar a mão E eu também, as minhas senhas elas tem pelo menos 8 caracteres com essa zona E por algum motivo bizarro eu consigo lembrar Isso não é comum, tá? Eu considero que seja uma doença nossa que a gente consegue lembrar As outras pessoas é que são certas, tem que esquecer essas porcarias Bom, por que a gente faz isso? Pra ser segura Certo? Segura contra o que? Alguém descobre a sua senha Exatamente, você não quer que alguém descubra a sua senha Como é que as pessoas descobrem senhas? Cara, a gente vai chegar no força bruta Vocês não fazem ideia, mas o jeito mais fácil e estúpido de se descobrir uma senha Perguntando E as pessoas respondem Qual é a sua senha do banco? O cara vai lá e fala Qual é a sua senha do Gmail? Ah, tá aqui com a senha do Gmail Então a primeira coisa que a gente tem que evitar Se perguntarem pra vocês a senha de vocês Vocês não falam Me prometem isso? Beleza Essa é a primeira forma de você descobrir uma senha Segunda forma Já é um pouco mais elaborada Pra descobrir uma senha Quem chuta? Engenharia social A primeira é a engenharia social pura A segunda Você vai pensar Bom, essa pessoa gosta de cachorros Deixa eu ver se o nome do cachorro dela é a senha Batata Esse cara aqui tem filho Tenta o nome do filho dele Tá lá Data de nascimento de filho Data de nascimento dos pais Dia que começou a namorar Dia do casamento Em geral o homem não vai ter a do dia do casamento Ele esquece Mas É uma senha boa, gente Como é? Mas você consegue lembrar dela, sabe? Essa é uma coisa muito importante A gente precisa conseguir lembrar das senhas Mas beleza Já concordaram comigo que isso é uma senha péssima Porque é fácil de adivinhar Dez tentativas no Google Dá pra que dar a senha Fácil Beleza Então digamos que a sua senha É uma senha melhor Você não usou nada que pudesse ser Facilmente obtido Então agora a gente entra no universo de senhas Que começam a ser seguras Tá? Você tem lá sua senha Linda e maravilhosa O cara não tem como descobrir Qual é a forma de ataque? Oi? Força bruta? Ainda não chama uma força bruta Tem uma mais simples Que o pessoal chama de ataque por dicionário O cara simplesmente pega Milhares de palavras comuns Ou de senhas comuns Qualquer sitezinho Meia boca você consegue É a lista das 500 senhas mais comuns do mundo Fácil Se elas são mais comuns é porque Pelo menos 50% do mundo Usa apenas aquelas senhas Sabe? 1, 2, 3, 4 As diff Sabe essas coisas? Exatamente Cara Se a sua senha Aparece numa busca do Google E só tem uma palavra Você tem um problema sério Ela é altamente vulnerável A um ataque de dicionário Beleza? E por favor Não busquem no Google a sua senha Busca alguma coisa Você tem como ter noção Melhor Se você pegar o dicionário Talvez você ainda tenha em casa Encontrar ela no seu dicionário Ela não é uma senha muito boa Tá? Beleza Passado esse ponto Daí sim a gente chega na força bruta Não tem como saber absolutamente nada sobre a senha A única coisa que você sabe é que existe uma senha Tá? O que que acontece? Você tenta todas as combinações possíveis de senha Qual é o único fator que influi Se você conseguiu chegar nesse ponto? Tempo 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 Certo? Porque o cara vai ter que tentar tudo Então o comprimento da senha é o que determina Concordam? Beleza Então vocês concordam que se a gente evitou os três primeiros problemas O único fator que importa é o tamanho da senha Legal Então é o fim das contas Vamos ver se carrega logo Legal Esse aqui é um site Que ele não te calcula Quão bom é a sua senha Isso é muito importante O que ele calcula é Se a única vulnerabilidade que a sua senha tem É um ataque por força bruta Que o cara vai ter que testar Milhares de Milhares de quadro Enfim Vai ter que testar Muitas possibilidades Para chegar Ele te calcula quanto tempo ele demoraria Se esse for a única possibilidade de ataque Então vamos lá Com uma senha Normal Tipo Casa Opa Casa não Casa É sério Tem roteador com essa senha Eu garanto Não é o meu Mas eu garanto Ele vem aqui Faz um monte de conta maluca Mas o que importa São esses três resultados Aqui embaixo Ele tem aqui Online Cenário de ataque online Isso aqui Você solta essa senha No seu gmail Por exemplo Demoraria mais ou menos Oito minutos Para quebrar sua senha Se o Assumindo aqui Que ele pode fazer mil requisições Por segundo Isso aqui é detalhe Técnico Não faz diferença Sua senha dura oito minutos Cara Oito minutos é mais tempo Do que eu investiria Para quebrar uma senha Mas tem gente Que se dedica a isso Tá Então Quebraria Offline ataque Esse aqui É o caso Por exemplo A Playstation Network Foi Completamente Destruída Recentemente Eles conseguiram O bloco de dados De usuários Senha É esse caso aqui Então em Meros Cara Não dá nem um segundo Sua senha já era Último caso aqui Eu não sei Alguém aqui trabalha Para Sei lá A BIM Agência Brasileira de Inteligência Ou coisas assim Esse pessoal Cove risco Desse tipo de ataque Isso aqui basicamente É você pegar Uma quantidade de computadores Absurda E colocar Atacando a senha Até conseguir quebrar Eu não tenho nada Que valha tanto Esforço Guardado Então as minhas senhas Não precisam Se preocupar com esse último Cama só assim Tá E em geral É o que a gente tem É Bom Eu acho que eu nunca vou cair no último caso Mas enfim Casa Casa é uma senha bem ruim Qualquer aspecto Certo Vulnerável ao dicionário É fácil de descobrir E se te perguntarem Mas enfim Daí a gente começa A trabalhar um pouco Tem aquelas senhas bizarras Que o cara vai lá e me coloca Um J Um 4 Um cifrão Um C Um A Maiúsculo B D Doi Um Ó Voltou Só é uma senha que você consegue lembrar Tirando o Luiz Você consegue lembrar dessa porcaria? Não lembra Por nada nesse mundo Mas é uma senha forte Ó Vai demorar É Doi Nossa Dois mil séculos Pra quebrar nesse caso E dezoito horas Aqui Dezoito horas ainda é relativamente Frágil Porque é o computador que faz o trabalho Sabe Deixar lá Mas eu também Eu acho que dezoito horas Com as minhas senhas Tá bem seguro E aí que tem uma proposta bem interessante Você já deixou bem claro Que o O cara não tem informação Sobre você Que você não responde sua senha Sua senha não é nada Com a qual você esteja relacionado Tá? E não é uma palavra comum A ideia É você Ao invés de usar uma senha Seja uma palavra Você usa Várias palavras Estranho, né? Ó Por exemplo Eu vou colocar uma senha Que é ruim Mas só pra vocês verem O impacto ali no tempo Vou colocar Minha casa Vocês lembram aquela senha Bizarra lá Super complexa Que demorava dezoito horas Pra quebrar? Aquela demora Essa aqui Minha casa Demora dois meses Só que ela é ruim Porque Bom Minha casa É uma senha que eu tentaria Não sei Deixa eu ver aqui Se fosse a minha senha E eu colocar Conversa rápida Ilegal É ruim Porque eu organizo Conversa rápida Mas pra uma outra pessoa Conversa rápida Nem o caso ali Que é ataque contra B Funciona Vocês estão vendo? Se eu pegar uma coisa mais Bizarra Que é a minha senha Manda Pão com manteiga Pão com manteiga Pão com manteiga Cara Não vai quebrar nunca Por força bruta Agora Se você é uma pessoa Apaixonada por pão com manteiga Você não coloca essa senha Vocês estão entendendo que No fim das contas O que importa é É o tamanho dessa string Porque não faz diferença Porque as outras vulnerabilidades Você já está seguro Contra elas Eu espero Está subindo isso Para a palestra Dá Eu tenho uma de 20 E eu me morizei Mas eu tenho que ter que Eu estou ferrado É de uma 20 Pão com manteiga É de uma 20 Pão com manteiga Já é uma senha Bem mais forte Você pode pegar qualquer coisa Não vai colocar o seu prato favorito Mas coloca um outro prato Sei lá Galinha com quiabo Nome de música Nome de música Já é uma coisa um pouco mais Você tem uma relação com ela Mas eu tenho 6 gigas de música Tá Então você não tem relação nenhuma Com as suas músicas Então vai a pena Coloca nome do cachorro do vizinho Nome do cachorro do vizinho É uma boa Eu nunca tentaria Eu faço uma combinação de palavras Agora Para mim tem significado Mas uma tem Falando em esporte Outra está na música Se o pessoal de segurança Vê essa minha palestra Eles vão ficar loucos Eles vão querer me enforcar Eu serei amassado de morte O que você faz Quando a senha você não consegue lembrar? Esse não é nem tão ruim Mas o grande ponto É que Você vai escrever no post-it Fato, não é? Qualquer lugar Você entra tem senha e post-it Eu garanto Olha debaixo dos teclados Debaixo do mouse Tem senha Essa aqui você vai precisar escrever? Não, né? Então ela é mais segura Do que escrever no post-it Não importa quantos milhares de caracteres você coloca Se está no post-it você está ferrado Beleza? É isso, pessoal